A Cana de Lavava 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 Oh, 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 oh E aí 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 Eu vou vôter Petria, meu papil, não, vete, bro, já já Oh, meu Deus, vá, 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 não, nele, nele, vajamão E se não me querem, não, nele, vajamão Se não me querendo falar, ah é pavo, ah é creme sernaval Vindo lá abenone, ah gafur beti, ocde ma é pavo, vando corcorrita Amém. 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 Daja, Alia, Përnipin e Kremin, Muzikin e Përshëndet me dhe Këroj Shalanzim. U avnipin e Krema më mal, Tisande, Eme i Avkënoo. Pra Alia, Përnipin e Kremen, E tërë muzikin e izetero, Së sweetie a sho, Amém. Amã, 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 amã 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 Amém. Amém.